Eu descobri recentemente uma ferramenta que é uma verdadeira suíte de inteligência artificial igual ao MidiJorn. Mas será que é mais poderoso? É o que a gente vai ver nesse vídeo aqui logo depois da vinheta. Fica aí! Fala pessoal, herdi da WTutorial aqui mais uma vez, tudo bem com vocês? Então nesse vídeo aqui a gente vai desbravar essa ferramenta, essa verdadeira suíte de IA que eu descobri e eu quero compartilhar em primeira mão com vocês, porque essa suíte aqui é top demais. Eu prometo que vocês vão ficar impulsionado. Então simbora lá, vou compartilhar aqui a tela do meu computador. Estou aqui no desktop. O que vocês vão fazer? Vão abrir o navegador de vocês e a ferramenta que eu estou falando é essa ferramenta aqui, Hitpal. Hitpal conversor de vídeo. Para quem não sabe, a Hitpal tem várias soluções aqui de conversão de vídeo, edição de áudio, ferramentas de inteligência artificial. A gente vai se atentar aqui no conversor de vídeo da Hitpal. Fica tranquilo que o link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, para você baixar, testar e quem sabe aí fazer a contratação da ferramenta que vale muito, mas muito a pena mesmo. Aqui vem falando algumas coisas que a ferramenta faz. conversor de vídeo, música, DVD e imagens sem perda de qualidade. Conversor de música de ponta para Apple Music, Spotify e Deezer. Um poderoso baixador de vídeo para baixar vídeos, filmes e músicas online. Ferramentas inteligentes com inteligência artificial integradas que ampliam rapidamente suas capacidades criativas. Uma variedade de outras opções de vídeo para tornar o seu vídeo personalizado. E também um compressor de vídeo em lote para web e-mail, entre outros. Windows, gente, é muita coisa que essa ferramenta faz. E olha só, ela está disponível para Windows. Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, 64 bits. Então seja qual for a tua versão do Windows, a ferramenta vai funcionar perfeitamente, desde que ela atenda esses requisitos aqui e que sejam Windows 64 bits. Agora, se você tem um Mac OS, não tem perigo, você pode clicar aqui, versão para Mac e fazer o download também para o teu Mac para poder testar a ferramenta e adquirir a ferramenta. No meu caso, eu utilizo o Windows 11, 64 bits. Então eu vou clicar aqui, teste, ganhantes. Vou dar um clique. E aí ela vai vir para essa tela para fazer o download para mim. Já vai pedir aqui para salvar. Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, só para a gente testar. Apertei salvar. E aí eu vou clicar. E agora deixa eu até minimizar aqui a tela do navegador. Deixa marcado aqui, li e concordei. Configurações de instalar. Você vai ter aqui o idioma e a pasta que você quer instalar. A pasta eu nem mexo. O idioma vai vir setado aqui por padrão português e Brasil, mas você pode dar uma conferida. Depois disso, você vai clicar no botão aqui, instalar. E a gente vai aguardar a instalação ser feita. É uma instalação muito rápida, muito simples, muito prático. Ó, 91% concluído. Aqui acabou de instalar. A ferramenta já está carregando aqui para mim a interface inicial dela. Beleza, já estou aqui na interface da ferramenta. Aqui na minha área de trabalho, ela já criou um ícone. Também criou aqui dentro do menu iniciar de vocês, vai aparecer aí a Hitpal. Se você não encontrar, você pode pesquisar aqui também por Hitpal. Você vai conseguir encontrar. Ou aqui em todos os aplicativos também. Você rolando aqui, você vai conseguir encontrar a ferramenta aqui. Beleza, certinho. Dito isso, vamos voltar para a interface da ferramenta. Então, como eu disse para vocês, dentro de uma única interface, a gente tem aqui a área de conversão de vídeos, de arquivos. Você pode adicionar esses arquivos aqui e converter para os mais variados formatos. Eu não vou focar nesse vídeo específico nessa área, mas dá para fazer isso. Baixar, você vai conseguir baixar seus arquivos aqui, os vídeos também. Colando a URL. Inclusive, pessoal, eu estava vendo aqui. Suporte para baixar vídeos em 10 mil sites, como YouTube, Facebook. Olha só que beleza. Não é qualquer ferramenta que você consegue baixar vídeos do Facebook com facilidade não, tá pessoal? Então, já fica aí a dica. Editor. Você vai ter aqui também um editor, onde você vai conseguir cortar, juntar, cortar e girar. Colocar filtro. Fazer estabilização de vídeo. Ajuste de volume. Marca d'água. É uma infinidade de coisas que dá para fazer por aqui. Como eu disse para vocês, é uma ferramenta all-in-one poderosa que veio para ficar no mercado. E nesse vídeo, a gente vai se fixar aqui em toolkit. Vou clicar aqui. Toolkit. E aí, em toolkit, tem inúmeras ferramentas aqui. Inclusive, a maioria delas baseada em inteligência artificial. Olha quantas. Removedor de vocal. Aqui. Aí, quando tiver essa etiqueta, você sabe o que é uma ferramenta de inteligência artificial. Voz para texto. Remover ruído. Cara, são inúmeras ferramentas aqui. A gente vai trabalhar nesse vídeo com essa ferramenta aqui. Gerador de arte de IA. Então, eu vou clicar aqui e a ferramenta vai abrir para a gente uma interface bem amigável. Que é essa interface aqui. Vou até apoiar um pouquinho. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher o estilo da arte que vocês querem gerar. Repara que é muito estilo aqui. Então, a gente tem Halloween, a gente tem estilo aqui de Christmas, ou seja, de Natal. A gente tem estilo aqui Cyberpunk, que é o Cyber City. A gente tem estilo Van Gogh. A gente tem estilo comic, que é aquele estilo cartunesco, aquele estilo de gibi. A gente tem aqui o famigerado, famoso. Fiz até vídeo no canal recentemente. Estilo da Disney, que está todo mundo querendo criar o teu avatar da Disney. Cara, e com essa ferramenta aqui é muito, muito fácil. E a gente tem vários outros estilos. Anime, Futuro, Filme. É uma infinidade. A gente vai explorar aqui alguns desses estilos. Porque para explorar todos aqui levaria horas e horas e horas. Mas só para vocês conhecerem no detalhe a ferramenta. Então, o primeiro estilo que eu quero explorar aqui é o estilo da Disney, que está em alto. Então, eu vou clicar aqui, Disney. Beleza. Selecionei. Aqui do lado, eu não vou carregar a imagem nesse primeiro momento. Você poderia carregar uma imagem para a ferramenta se basear naquela imagem que você vai carregar. E tentar gerar algo parecido. A gente vai vir um pouquinho mais para frente. Embaixo, a gente tem aqui o tamanho da imagem. Ah, você quer gerar essa imagem. Mas ela vai ser o Instagram. Tem até um ícone aqui. Então, ela vai ser 1x1, que é a quadrada. Ou vai ser 16x9, que é um formato mais utilizado no Facebook. Ou 4x3 e 3x4, que é um formato mais utilizado no Twitter. Ou 9x16, que é o formato vertical. O famoso formato de Stories, de Reels e Shorts, que vai ser utilizado em pé. Então, tem até um ícone aqui do Instagram para poder ilustrar. Tá, pessoal? A resolução, você vai ter aqui 1024x1024. Se você assinar a versão Pro, que eu acredito que você vá assinar. Depois que eu te apresentar todos os recursos da ferramenta nesse vídeo. Você vai ter aqui 2048x2048 também de resolução. Ou seja, muito maior o dobro da resolução de 1024. Nesse exemplo, eu vou deixar 1024, para ser um pouquinho mais rápido e dinâmica que o vídeo. E eu vou colocar um prompt aqui. Então, do lado direito, aqui no monitor que vocês não estão vendo. Eu tenho uma colinha de alguns prompts que eu testei. E o primeiro prompt vai ser esse daqui. Eu vou até abrir aqui o tradutor, para vocês entenderem. Eu vou colar aqui o meu prompt. E o que eu vou pedir? Renderização 3D, simples, moderno, infantil, divertido, lente holográfica. Tá? Só que eu vou pedir em inglês. Por quê? Eu posso pedir em português para a ferramenta? Posso. Porém, em inglês, vai trazer uma exatidão, uma precisão muito maior. Então, você que já me acompanha no canal, está acostumado com essa geração de prompt que eu faço em inglês. Marcos, eu não sei inglês. Não tem perigo. Você vem aqui no tradutor. Aí inverte aqui, deixa em português. E você vai formular aqui o teu prompt em português, bonitinho. Que a ferramenta vai criar aqui em inglês. Por exemplo, um menino na praia. Olha só. Aí ela gera aqui, ó. Em inglês, você copia e cola aqui na ferramenta. Porque eu não vou usar esse prompt aqui, só para mostrar para vocês. Ó, colei aqui o meu prompt em inglês. Aqui embaixo, antes da gente gerar, a gente tem algumas coisas. Por exemplo, guardar para. Onde é que eu desejo guardar essas imagens que eu gerar na ferramenta e que eu fizer o download? O padrão, ela vai guardar nessa pasta aqui, ó. Se eu clicar aqui em abrir pasta, tem até umas imagens aqui que eu já gerei na ferramenta, experimentando a ferramenta. Mas vocês vão ver que é salvo, no meu caso, nesse caminho, ó. Este computador, descolocar o C. Hitpal Video Converter. Toolbox. E aí arte. Agora, você poderia trocar esse caminho também. Nada te impede. Clicando aqui e clicar aqui, ó. Navegar e selecionar pasta na segunda opção. Quando eu clico aqui, ela vai me dar o direito de escolher aonde é que eu quero salvar. Vai ser na minha área de trabalho, vai ser na minha pasta de imagens e aqui dentro eu vou criar uma subpasta. Então você pode ficar livre para poder escolher a tua pasta e depois clicar aqui, ó. Selecionar pasta e, a partir de então, salvar as criações que eu criar ali e fazer o download dentro desse caminho. Mas eu vou manter aqui mesmo no caminho padrão da ferramenta. E agora, o que que eu preciso fazer? Uma vez que eu escolhi aqui o meu estilo, escolhi o tamanho, escolhi a resolução. Coloquei o meu prompt em inglês. Eu vou clicar em gerar. E aí a ferramenta, no primeiro momento, vai exibir essa tela para mim, ó. Compre benefícios completos para desbloquear mais de 20 recursos premium, né. Ó, recurso sem limite. Aqui você vai ter a versão de teste e a versão premium. E você vai ver que só tem benefícios exclusivos aqui na versão premium e vale muito a pena. Então, ou você pode comprar agora. Se você ainda quiser continuar na fase de teste, é só você fechar aqui no X para continuar o teu teste. Como eu tenho acesso a ferramenta na versão premium, sou usuário premium, então vou clicar aqui, ó. Já comprou? Clique para atualizar permissões. Clico aqui. E aí eu vou fazer aqui rapidinho o login com o meu e-mail, com a minha senha na ferramenta e já volto. Beleza, pessoal. Uma vez deslogado aqui na ferramenta, eu clico no gerar. E agora, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou aguardar. Aqui a gente tem duas animações idênticas, porque a ferramenta vai gerar duas imagens para a gente. Uma do lado direito e uma do lado esquerdo, com base no prompt que eu pedi para ela. A ferramenta acabou de gerar aqui para mim e olha só que bacana que ficou o resultado. Eu posso clicar aqui e ver maior esse resultado e aí eu clico fora para mim poder ver o outro. Clico aqui de novo e vejo maior o segundo resultado. Suponhamos que eu gostei desse primeiro resultado e eu queria fazer o download para o meu computador. Então eu clico aqui, ó, nesse botãozinho que tem aqui embaixo, no canto inferior direito do resultado gerado. Então eu vou clicar aqui e ele vai girar e já fez o download para a pasta que eu falei para vocês, que a gente escolhe aqui embaixo, onde é que vai guardar as imagens geradas e resultados gerados. Se eu der dois cliques aqui, ó, olha só como é que ficou bacana esse resultado gerado pela plataforma. Show de bola, agora a gente vai testar então o outro prompt. Vou colar ele aqui, ó, no tradutor para vocês entenderem do que que se trata. Então olha só, o prompt está em inglês, lembrando que eu criei ele em português e depois aqui dentro eu copiei o inglês dele. E é basicamente isso aqui, ó, um pôster de filme inspirado na Disney e Pixar. A cena deve seguir o estilo de arte digital diferenciado da Pixar, com foco nas expressões dos personagens, cores vibrantes e texturas detalhadas, características de suas animações com uma temática. Homem de cabelo curto, covinha no queixo, braços abertos com fone de ouvido de rádio de estúdio. Esse até é um prompt que eu já usei em outro vídeo aqui no canal também, que eu gosto bastante desse prompt. Então, ó, vou colar o meu prompt em inglês aqui na ferramenta e vou manter o estilo da Pixar, tá? Então, ó, colei aqui o meu prompt, vou manter aqui, ó, Disney e vou clicar aqui no gerar. E agora a gente vai aguardar a mágica acontecer. Galera, enquanto está sendo gerado, não esquece que o link da ferramenta vai estar aqui na descrição. Também curte o vídeo se está sendo interessante para você aqui no canal, a gente sempre fala sobre inteligência artificial. Se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho para receber notificações toda vez que vídeos novos foram lançados por aqui. Dessa maneira você não perde nenhum conteúdo aqui do canal. Terminou de gerar aqui para a gente e olha que incrível, que espetacular, que sensacional que ficou o resultado. Olha esse primeiro resultado, olha esse segundo resultado. Caramba, ficou muito incrível, hein? Posso escolher uma dessas opções, eu clico aqui no botão de baixar, ele já vai fazer o download aqui e já apareceu aqui para a gente dentro da nossa pastinha. Se você não gostar desses dois resultados, mas quer de qualquer maneira gerar um resultado que chegue ao que você está procurando com esse prompt, você pode simplesmente clicar aqui novamente, gerar, que a ferramenta vai gerar dois novos resultados com base nesse prompt que você discriminou aqui embaixo. Eu não vou fazer isso para a gente ganhar tempo, mas só para explicar para vocês. Agora a gente vai testar um outro estilo aqui, então eu vou escolher do lado de Disney Comics, que é aquele estilo mais cartunesco, gibi, super-herói, esse tipo de coisa. Eu vou mudar o nosso prompt também, então eu vou tirar esse prompt e eu vou utilizar um outro prompt que eu tenho aqui. Eu vou copiar ele, vou colocar aqui no tradutor só para vocês entenderem esse prompt. Então eu vou colar ele aqui e eu vou pedir algo mais ou menos assim, obra-prima de desenho, situação de conflito, alto detalhe, preto e branco, vermelho, iluminação dramática, alto contraste. Então eu vou descrevendo aqui, bonito, 19 anos, perigo próximo, combate. Eu vou descrevendo o que eu quero que tenha na minha cena, na minha imagem que vai ser gerada. Então eu vou colar esse prompt aqui em inglês, obviamente, já está selecionado aqui Comics, vou clicar em gerar e a gente vai aguardar para ver quais resultados a ferramenta vai trazer aqui para a gente. Pessoal, então terminou de gerar e olha que sensacional, praticamente o que realmente eu queria gerar através da ferramenta eu consegui, uma vez que eu coloquei o prompt aqui direitinho. Então ficou muito bom, muito bacana mesmo as opções aqui. Eu vou baixar essa segunda, para deixar aqui na nossa pastinha também. Tá aqui, eu vou dar dois cliques para vocês verem que sensacional que ficou a imagem. Vou tirar aqui e agora eu vou pedir um prompt bem, bem simples. Vou colocar aqui no tela do topo para vocês verem. Então é bem, bem simples, olha só. Cachorro com capa vermelha do Superman, uma capa vermelha. Então só isso, básico. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse prompt antigo, vou deixar aqui Comics. Só que agora a gente vai testar de uma maneira um pouquinho diferente. Aqui em carregar a imagem, eu vou clicar e eu vou escolher uma imagem que eu tenho aqui no meu computador. Eu até baixei para fazer esse teste. Eu vou abrir ela para vocês verem. Então tá aqui um cachorro com a capa vermelha. Eu quero criar uma imagem parecida com essa. Então eu quero essa, essa, mas quero bem semelhante. Então ó, selecionei, cliquei no abrir. Ele já vai colocar aqui para mim a imagem. Eu colo meu prompt aqui, que é muito simples esse prompt. Comics selecionado, vou clicar no gerar. E vamos ver a mágica acontecer aqui diante dos nossos olhos através da ferramenta da Ritpal. Bom pessoal, terminou de gerar aqui para a gente. E vocês vão reparar também que o resultado ficou ó, bem bacana, bem surpreendente né. Vou baixar essa segunda opção aqui. Beleza, já tá aqui no meu computador. E agora a gente vai pedir um novo prompt. Para isso eu vou apagar esse. Vou tirar aqui a imagem de amostra, que eu não vou precisar. Vamos continuar aqui em comics. E eu vou colar aqui o novo prompt. Também vou colocar aqui no tradutor para vocês entenderem. Esse prompt é uma garota vestida de Homem-Aranha. Praticamente isso, nada além disso. Então já colei aqui, vou clicar no gerar. E vamos aguardar qual vai ser o resultado da ferramenta de IA da Ritpal aqui para a gente. Terminou de gerar, olha que interessante. Aqui a gente tem uma garota, conforme eu pedi, vestida de Homem-Aranha. Com uma mochila, andando aqui nas ruas. Uma outra dentro do supermercado, vestida aqui também de Homem-Aranha. Muito legal, muito bacana. Vou baixar essa segunda aqui, só para a gente ter ela salva aqui no computador. E agora a gente vai gerar em outro estilo. Então a gente já viu Disney e comics. A gente vai ver aqui a opção Van Gogh. Está bem aqui embaixo. Van Gogh. Tem um prompt que eu já deixei preparado. Então vou colar aqui o prompt. Quem quiser, quem me pedir nos comentários. Eu consigo enviar esses prompts para vocês fazerem os testes. Vou clicar aqui no gerar. E a gente vai ver quais são os resultados que a ferramenta vai trazer aqui para a gente. Terminou de gerar. Olha só que bacana que ficou aqui os resultados. Caso você não tenha gostado, pode clicar em gerar que vai gerar outras duas opções. Eu vou baixar aqui a segunda opção. Show. Já está salvo aqui. E agora a gente vai testar também um outro estilo aqui. Que é o estilo Cyber City. Está aqui embaixo. Embaixo de Van Gogh. Vou clicar aqui. Vou tirar esse prompt. Vou colar o prompt que eu já tenho preparado aqui. E vou clicar no gerar. Vamos aguardar. Vamos ver que resultado que a ferramenta da Retipal vai trazer aqui para a gente. Esse gerador de arte de inteligência artificial. Que particularmente tem me surpreendido. Trazendo resultados sensacionais aqui. Através dos prompt e dos estilos. Bom pessoal. Terminou de gerar aqui para a gente. Então aqui no meu prompt. Praticamente eu pedi para criar uma imagem. De um motoqueiro. Em cima de uma moto. Cidade estilo Cyberpunk. Já que a gente escolheu aqui Cyber City. E olha só. Ficou bem bacana. Eu gostei bastante da segunda opção aqui. Vou fazer o download também. E agora eu vou pedir uma outra imagem com prompt bem menor. Então vou até vir aqui no tradutor. Como esse prompt aqui é pequenininho. Vou colocar aqui só para vocês entenderem. E aí eu dei um nome para o personagem. Chamei ele aqui de Satoshi Nakamoto. Aos 15 anos. Em 2047. No. E aqui eu coloquei blockchain. Vou colocar aqui. Vou deixar Cyber City mesmo. Gerar. Está terminando de gerar aqui para mim. Esse primeiro resultado que já apareceu. Está espetacular. É espetacular. Repara pessoal. Olha o prompt. Olha que coisa simples que eu pedi. E olha que sensacional. Que essa Iada Hitpal conseguiu gerar aqui para a gente. Muito espetacular. Muito espetacular. Vou baixar essa segunda aqui. Beleza. Já está aqui na minha pasta de downloads. Agora a gente vai testar o penúltimo prompt que eu quero mostrar para vocês. Então vou copiar aqui. Vou colocar aqui no tradutor. Só para vocês entenderem. Olha só. Jogador de futebol americano forte. Ultra realista. Rosto real. 4K. Rosto no centro. Fundo cinza. Então essas aqui são as referências. Van Gogh. Cyber City. E agora realistic. Vou clicar aqui. Vou colar aqui. Vou clicar no gerar. Vamos ver aqui o que vai aparecer para a gente. Pessoal terminou de gerar aqui para a gente. Dois jogadores de futebol americano. Numa paisagem um pouco medieval lá atrás. Bonito. Bacana. Gostei bastante. Vou baixar essa segunda opção aqui. Ó. Deixa eu apoiar para vocês verem. Então vou clicar aqui no botãozinho de download. Ele já vai colocar aqui na pasta para a gente. E agora a gente vai testar o nosso último prompt. Então vou apagar esse. Vou escolher aqui ó. Space. Deixa eu copiar aqui na minha colinha. Vou colar ele aqui de uma vez. Vou colocar aqui no tradutor para vocês entenderem um pouquinho o que se trata esse prompt. Ó. Estou pedindo. Crie um avatar feminino. Ou seja. Uma figura feminina. Com cabelo preto liso. Cabelo penteado para o lado. Óculos redondos. Roupas modernas. Pele branca. Então bem bem básico. Coloquei aqui no space. Vou clicar no gerar. Então pessoal. Já terminou de gerar aqui para mim. E olha só que sensacional. Que espetacular que ficou. Fica até difícil escolher qual das duas opções aqui. Ficou a melhor. Realmente está difícil. Está muito bacana ambas as opções. Vou baixar essa primeira opção. Beleza. Já está aqui o download. Então vocês conseguiram perceber pessoal. Que através de uma interface simples e intuitiva. Eu consigo utilizar a ferramenta para gerar artes de IA completamente diversas. Bacana para as mais variadas situações. Olha só. Nesse vídeo a gente conseguiu gerar aqui 10 imagens através de inteligência artificial. E ficou uma mais sensacional que a outra. Show de bola. Já conhecia essa ferramenta HitPaw conversor de vídeos. Não? Tranquilo. Vou deixar o link aqui na descrição. No primeiro comentário fixado. Para você poder testar e também fazer aquisição da ferramenta. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Com base nas tuas experiências. E nesse vídeo. Se realmente essa ferramenta faz total diferença. E se já é a hora de colocar o Media Journey aposentado. Eu acredito que sim. E vocês galera. Não esquece de deixar o like para fortalecer esse vídeo. Se inscrever no canal se você não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Se Deus quiser. Eu espero você. Até lá. Tchau tchau. Fui. Tchau.